Olá, bom dia! Trabalhadores de portos e aeroportos são incluídos na campanha de vacinação contra a Covid e já começam a receber as doses esta semana. Anvisa autoriza testes em pessoas de soro anti-Covid que ameniza sintomas da doença. E veja também, cerca de 4 mil militares do Exército fazem o maior exercício operacional de defesa no Amazonas. Quarta-feira, 26 de maio, Brasil em Dia está no ar. Agora são 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Os trabalhadores de portos e aeroportos que não pararam as atividades desde o início da pandemia vão ser incluídos na campanha de vacinação contra a Covid-19. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Márcia Fernandes tem as informações. Bom dia, Márcia! Bom dia, Dani! Bom dia para você e bom dia para todos que nos acompanham. Olha, são cerca de 150 mil trabalhadores dos portos e dos aeroportos que vão ser vacinados contra a Covid-19. Essa distribuição das vacinas começa na madrugada desta quarta-feira e a distribuição e a vacinação desses trabalhadores ocorre segundo a estratégia, a organização de cada estado e município, a logística de cada estado e município. Os trabalhadores vão ser imunizados com doses da AstraZeneca e essa primeira etapa vai atender 100% dos trabalhadores dos portos e 78% dos trabalhadores dos aeroportos, do transporte aéreo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele explicou que é pelos portos e aeroportos que chegam no país insumos fundamentais neste momento de enfrentamento da pandemia, como os insumos para a fabricação de vacinas ou os medicamentos ou equipamentos para o tratamento da doença. E por isso é tão importante que esses trabalhadores estejam vacinados. Ao lado dele, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, ele explicou que esses trabalhadores, eles foram fundamentais neste momento da pandemia e que eles não pararam de trabalhar. Vamos ver. Isso vai ser bom para a segurança de toda a população brasileira, no fim das contas. Então é uma excelente notícia, um esforço muito grande do Ministério da Saúde, a inclusão desses trabalhadores no Plano Nacional de Imunizações e o início da vacinação já esta semana. Cumprindo a recomendação que recebemos do nosso presidente, o presidente Bolsonaro, que quer conciliar a saúde com a economia. Duas categorias estratégicas fundamentais que têm sido muito importantes no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Lembrar que todos os insumos estratégicos chegam nos aeroportos ou nos pós. Momento Saúde O Brasil iniciou testes clínicos para avaliar a eficácia e a segurança da vacina contra a Covid em grávidas. 200 gestantes vão participar dos estudos em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E o soro que ameniza sintomas da Covid vai ser testado em humanos. O soro desenvolvido pelo Instituto Butantan é feito a partir do plasma de cavalos e pode amenizar os sintomas da Covid-19 em pessoas hospitalizadas. Os testes devem começar na próxima semana em pacientes transplantados e com comorbidades. Será a primeira vez que o material será testado em humanos. O Instituto também vai retomar a produção da Coronavac com a chegada de 3 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. O material será suficiente para a fabricação de 5 milhões de doses da Coronavac. Em outra frente, a Fiocruz já começou a produção de 12 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com matéria-prima recebida no final de semana. Com isso, as entregas do produto estão garantidas até o começo de julho. Até agora, mais de 41 milhões de doses da AstraZeneca, 47 milhões de doses da Coronavac e 2 milhões e 200 mil unidades do imunizante da Pfizer foram enviadas pelo Ministério da Saúde aos estados e ao Distrito Federal. E ainda sobre vacinas, a Anvisa recebeu nova solicitação de autorização para importar 20 milhões de doses da vacina Covaxin fabricada na Índia. O pedido está em análise. Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil com os números que aparecem agora para você aqui no nosso telão. Já foram distribuídas 90 milhões 777 mil doses. As doses aplicadas já somam 63 milhões 740 mil. Pessoas vacinadas com a primeira dose são 42 milhões 702 mil e vacinadas com as duas doses, 21 milhões e 37 mil pessoas. A Operação Amazônia 2021 já pode ser considerada o maior exercício militar voltado para a defesa externa do país. São 3.800 militares de todo o Brasil participando dessa operação desde abril deste ano e com previsão de término para setembro. A reportagem é da nossa afiliada TV Encontro das Águas. O maior exercício de defesa externa já realizado pelo Comando Militar da Amazônia, a Operação Amazônia 2021, acontece desde abril deste ano. Os exercícios envolvem a combinação simultânea de operações ofensivas, defensivas, de resistência e contra forças irregulares. Na manhã desta terça-feira, dia 25, o ministro da defesa, general Walter Braga Neto, acompanhado pelo comandante do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, estiveram juntos pela primeira vez no estado para conhecer as ações militares na região. Essa é parte da tropa que vai atuar durante a Operação Amazônia 2021. Também é a primeira formatura de apresentação do CMA para o ministro da defesa e o comandante do Exército Brasileiro. O exercício envolve mais de 3.800 militares de diversos estados do Brasil para a defesa do território nacional e encerra em setembro deste ano. Durante essa visita ao estado, o ministro da defesa e o comandante do Exército devem conhecer algumas unidades militares. Na quarta-feira, vão aos municípios de Tefé e São Gabriel da Cachoeira. E na quinta, com a participação do presidente Jair Bolsonaro, vão inaugurar a ponte Rodrigo e Sibeli, localizada no quilômetro 91 da BR-307. No Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou um comitê que vai coletar o DNA de familiares para ajudar na solução de casos. A filha de Luciene tinha 9 anos quando saiu para comprar pão em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e não voltou mais. Apesar de 11 anos sem encontrar a menina, o coração de mãe ainda nutre a esperança. É bem complicado essa busca, essa espera, mas enquanto a gente não tem um corpo, a gente tem que ter esperança. No Brasil, todos os dias, 217 famílias passam pela angústia de ter um ente querido desaparecido, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2020. Para tentar solucionar este impasse, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Nessa busca, a tecnologia é uma forte aliada. A campanha, que é inédita, envolve outros ministérios, que juntos lançaram também o Comitê Gestor da Política dos Desaparecidos. O grupo vai coletar em todo o país, entre os dias 14 e 18 de junho, materiais biológicos de familiares e formar um banco de material genético que vai ajudar a solucionar casos de desaparecidos, em sua maioria de crianças. A primeira coisa, Comitê, que a gente vai fazer é descobrir, de fato, quantas crianças estão desaparecendo no Brasil. A sociedade nos cobra uma atitude em relação às pessoas desaparecidas, em especial às crianças desaparecidas em nosso país. No Brasil, mais de 30 mil pessoas têm interesse na adoção, mas mesmo assim, quase 5 mil crianças esperam para receber uma nova família. Por isso, a campanha Adote um Amor, do governo federal, quer incentivar a adoção dessas crianças e adolescentes. Essa adoção necessária, ela se refere à adoção tardia, adoção de irmãs, adoção interétnica e, principalmente, nós estamos focando no nosso ministério, essa adoção de crianças portadoras de deficiência, doenças raras, doenças crônicas, que são 25% das crianças que estão para ser adotadas. O governo estuda uma parceria com a iniciativa privada com potencial de criar 2 milhões de empregos formais para os jovens nos próximos meses. Vamos pegar os jovens que estão por aí, andando, sem treinamento, sem escola, sem 18, 19, 20 anos, não conseguirem entrar no mercado de trabalho, estão andando por aí. Toma aqui 300 reais para você fazer o on-the-job training, você vai fazer um programa de treinamento da empresa. E a empresa paga 300 reais também, ela dá o BIC, o Bônus de Incentivo à Qualificação, e eu dou o BIP, o Bônus de Inclusão Produtiva. 600 pratas. Acho que podemos criar 2 milhões de empregos, rapidamente, em alguns meses. E entre o fim deste mês e o começo de junho, mais de 31 bilhões de reais vão ser injetados na economia. Este valor é a soma da antecipação do 13º do INSS e o primeiro lote de restituição do imposto de renda. E com mais dinheiro no bolso, a tendência é o aumento do consumo. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Hoje o nosso tema é a entrada de novos recursos na economia. O governo federal resolveu antecipar o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas, num valor estimado em 25,3 bilhões de reais. Esse valor vai beneficiar cerca de 31 milhões de pessoas. Além disso, o governo também resolveu antecipar a restituição do imposto de renda, num valor estimado em 6 bilhões de reais, que beneficiará algo em torno de 3,5 milhões de pessoas. Assim, no total, teremos um universo de 34,5 milhões a 35 milhões de pessoas que serão beneficiadas com essa antecipação no valor de 31 bilhões de reais. Todo o propósito dessas antecipações é estimular a economia, que já está bastante, inclusive, estimulada. Lembrando que as expectativas de crescimento para esse ano, entre os agentes econômicos, ela subiu de 3,2% para 13,5% até o final do ano. E também é interessante destacar que esses números, eles são consistentes com recentes pesquisas que foram feitas pela Fundação Getúlio Vargas, segundo a qual o índice de confiança do consumidor na economia, de um modo geral, cresceu 3,7 pontos em maio. E, além disso, que é um dado também interessante e convergente, isso é similar e também bastante semelhante ao resultado obtido com os empresários, quando, numa pesquisa entre empresários da área industrial, houve um aumento de 4,8 pontos na confiança da economia no mês de maio. A produção agropecuária representou mais de 26% do total produzido pela economia brasileira em 2020. Para reunir informações do setor, foi lançado o portal do Observatório da Agropecuária. Com participação no PIB brasileiro de 26,6%, o agronegócio é um setor que produz diariamente milhares de informações sobre seus produtos. O lançamento do portal do Observatório da Agropecuária nesta terça-feira vai unificar esses dados. Dados importantes, mas principalmente para a academia, para a ciência, para a pesquisa, e acho que dará a todos nós a tranquilidade dos dados eficientes e seguros. Produtores rurais vão contar com tabelas, gráficos e análises geoespaciais sobre condições climáticas para o cultivo, além de balanços de produção, exportação e importação sobre os produtos agrícolas. Nós, daqui para frente, temos aqui, juntos, nesse Observatório, o que as pessoas precisam conhecer do Brasil. O portal também oferece análises do programa Crédito Rural, monitorado pelo Banco Central. Uma ferramenta essencial para a retomada estratégica da economia brasileira. Vai fazer com que o Brasil consiga, nesse momento difícil que nós vivemos hoje, mudar a sua imagem. Aqui temos dados consistentes, então, o desconhecimento sobre a agricultura brasileira não vai mais existir. E o Brasil em Dia fica por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.